Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Douglas e neste vídeo eu vou ensinar vocês a ativar de modo muito rápido a Point Pro 2. Como assim ativação? É para você entrar no aplicativo do Mercado Pago, ativar ele e já está vendendo em poucos minutos. Primeiro quesito, se você já estiver em uma rede Wi-Fi, você vai conseguir fazer isso mais rápido ainda. Eu vou ensinar vocês a fazer isso principalmente pela rede Wi-Fi. Gente, aproveita para deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para se avisar de novos vídeos. E se você está querendo comprar essa maquininha, aproveita. Gente, olha, eu vou falar o preço aqui dela, mas eu não posso garantir que vai durar por muito tempo. A gente está no final do ano e está vendendo muita máquina. Tem a lojinha do canal na descrição do vídeo, você clica ali que você pode dar uma olhadinha e você vai comprar ela por R$99,99 com frete. grátis para todo o Brasil. Veja só. Essa maquininha do Mercado Pago, ela vem com três bobinas e mais uma já dentro da máquina. Ela aceita pagamento por QR Code na tela dela e de brinde você ainda ganha um kit adesivo 3M. Junto da máquina vem um envelope como esse com QR Code, que você escaneia com o aplicativo do Mercado Pago e ativa. E você pode receber Pix e parcelado direto nesse QR Code para quem já é usuário do Mercado Pago. Para quem tem conta de outros bancos, neste caso, ele vai pagar o Pix por ali. Você nem vai precisar ligar a tela da máquina para fazer isso. Bora lá. Abra a sua maquininha, né? Aqui está lacrada. Solta todo ele. Abre. Certo? E tem aqui um monte de manual e etc. Agora não é o que convém. Agora tem um manualzinho aqui dentro. Tem mais uns guiazinhos, um encardezinho para você mexer. Aqui é o cardezinho do chip. Vamos tirar a máquina aqui. A maquininha geralmente vem com bateria. É muito difícil não vir. Depois eu mostro os acessórios. Aqui o negócio é para ensinar vocês a ativar rápido. Para ativar bem rápido essa maquininha, olha só, está desligada. Se você estiver num local com Wi-Fi, o que você faz? Vem aqui atrás na tampinha dela. Abre essa tampinha. Gente, se quiser comprar a máquina, tem aí o link da lojinha do canal. Olha lá o chipzinho. Basta você fazer o quê? É soltar esse chip. Certo? Você empurra, você empurra para o lado aqui. Empurrou. Ele solta a tampinha e o chip já vai ficar solto. Pode deixar essa tampinha aberta, porque ele só funciona se estiver ali. E tira esse chip fora. Fecha a tampinha ali de volta. Agora você liga a sua maquininha aqui no botão vermelho. E a maquininha vai ligar. E como ela está sem chip, ela não vai procurar o sinal da operadora. Ela já vai direto para oferecer para você a conexão por Wi-Fi. Por que você tem que fazer isso? Porque via operadora, ela vai ter que baixar a atualização. Ela vai entrar, vai conectar na internet da operadora. Seja do chip, que você pode escolher entre vivo, tim e claro. Vai baixar a atualização, vai reiniciar e no Wi-Fi ser muito mais rápido. Se você tiver um Wi-Fi mais rápido na sua casa, vai ser rapidinho. Rapidinho você atualiza a máquina. Olha só, a máquina ligou. Ela já pediu aqui. Pode ver aqui na tela. Ela já pediu a opção. Certo? Então, o que a gente faz? Usa essas teclas de seta ou o número para ir direto. 1, conexão Wi-Fi. Então, ela vai pedir a conexão Wi-Fi. Lembrando que para você trocar, por exemplo, aqui. O A, B, C. Você tem que apertar mais vezes o teclado para você chegar na letra. Olha lá. Já pediu a senha. Já pediu o Wi-Fi. Eu clico verde para confirmar. E eu vou digitar a senha aqui. Senha digitada, eu aperto o Enter. Ela vai baixar uma atualização antes de permitir a ativação da máquina. Porque ela sempre atualiza antes. Ela está se conectando no Wi-Fi. Então, ela baixa uma atualização. E é essa atualização que demora via chip. Olha lá. Pronto. Você está conectado. E agora ela vai verificar se tem atualização. Ela não deixa ativar antes disso. E isso acaba gerando um atraso. Enquanto isso, você vai lá no seu celular e abre o aplicativo do Mercado Pago. Ou se você estiver assistindo no celular, depois basta você abrir o aplicativo do Mercado Pago. Certo? Olha lá. A máquina está baixando a atualização. Olha só. Mesmo no Wi-Fi, vai demorar um pouco. Certo? Mesmo no Wi-Fi, ela demora um pouco. Mesmo no Wi-Fi, tem essa lentidãozinha. Você imagina isso via chip de operadora. Abre o seu aplicativo do Mercado Pago. Com ele aberto, tem esse botãozinho aqui do QR Code. O que você vai usar? Bem aqui. Ele fica bem baixo. Perto da entradinha do carregador. Bem no centrinho. Você vai clicar e ele liga a câmera. Aqui é onde você escaneia o QR Code. Esse QR Code é o que aparece na tela da máquina. Ainda precisa que ela atualiza e reinicia para ativar. Olha, ela vai estar reiniciando. Quando você escanear com esse QR Code, você ativa a máquina. Você vai fazer a ativação dela e pronto. Simples. Bem rápido. Desse jeito que você ativa a máquina bem rápido. Olha, agora tem que esperar. Isso que é o ruim, entendeu? Agora, isso aqui, todo esse processo no sinal da operadora demora bem mais. Você, às vezes, está com pressa. Você pode perder aí, dependendo de onde você estiver, se o sinal foi fraco ou estiver na região que não pega o sinal 3G. Você pode perder ali, às vezes, bobeando 20, 25 minutos, quando você pode ativar a maquininha em poucos minutos. Não tem cortes no vídeo, tá? Está diretão. Esse foi o tempo que levou para ligar ela, conectar no Wi-Fi e atualizar. A única coisa que eu fiz foi cortar a parte que eu digitei a senha. Foi a única parte que eu cortei do vídeo. Já está conectando aqui de volta no Wi-Fi e você vai atualizar ela. Depois, quando vai fazer cobrança com ela, tudo é mais rápido. É só atualização que é lenta mesmo. Olha, desbloqueando aqui de volta. Pediu a digital. Ligou a câmera, apontou. Ele já leu o código QR. Não a mostrou aqui porque a distância ficou curta. E olha, ele está aparecendo aqui. Preencha os dados. Esses dados você preenche aqui. Ele vai pedir para você preencher endereço, vai preencher caixa, etc. O código QR da maquininha que vai aparecer. É só você ir dando OK, continuar e preencher o que está sendo pedido no aplicativo do Mercado Pago. E pronto. A maquininha está ativada. Olha lá. Está pronto, já está ativado. Você coloca Entendi. E beleza. A máquina agora, logo ela já atualiza de volta. Olha só. Olá. Já aparece a identificação. Agora o que você faz? Coloca o chip de volta. Certo? Você vem aqui. Pega o seu chip de volta. Coloca no mesmo local que você tirou. Ah, esse chip aí, para quem perguntar, ele não serve em celular. Ele é só para esse tipo de maquininha. Coloca a tampinha bonitinha de volta no lugar. E a maquininha está aqui na tela principal. Então, você já pode fazer a cobrança se você quiser aqui. Digita 1 real. Enter. Você pode escolher entre crédito, débito, código PIX. Se for PIX, você aperta o 3. Ele já vai gerar um código QR. Certo? Se não, você pode apertar vermelho para cancelar. Cancelou. De novo, 1 real. Crédito. Débito. Se for débito, você pode apertar 2. Você também pode usar setinhas para navegar entre as cobranças. Esse modelinho já vem pronto. Já vem com a bobina instalada. E na caixa tem mais bobina. E depois de novo, vamos lá. E depois de novo? E aí